Boa tarde, Elton. Hoje, pelo período da manhã, aconteceu uma coletiva de imprensa convocada pelo juiz eleitoral, seu Anderson Cavalcante, onde ele esclareceu a respeito da diplomação dos três vereadores presos e que foram reeleitos nessas eleições de 2016, que são eles, Carmosino Alves, Júnior Donadon e Wanderlei Grebin, que estão presos em regime fechado, suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo loteamentos da cidade de Vilena. Seu Anderson esclareceu da seguinte forma, abre aspas, é importante frisar que a diplomação é somente para confirmar ao candidato a sua vitória nas urnas. Fecha aspas. Ele foi bem claro e disse, diplomação é diferente de posse. Como eles não cometeram nenhum delito ou nenhum crime eleitoral nessas eleições de 2016, como, por exemplo, compra de votos, eles estão aptos a ser diplomados. Como eles estão em regime fechado, seu Anderson esclareceu que a família pode fazer uma procuração para pegar a diplomação. E também disse, mesmo a família ou o candidato não estando presente no dia 12 de dezembro, eles serão diplomados da mesma forma. Em relação à posse, isso cabe a outros órgãos da justiça dizer se eles serão empossados ou não no dia 1º de janeiro. Essas são, então, imagens de Oliver Iuri. Eu sou Mara Carvalho para a TV Alamanda, a TV que faz a diferença.